Notável o escritor João Ribeiro, suas eruditas exegeses de aforismos, provérbios, frases feitas, encontrados na nossa língua nacional brasileira, nos ensinam a ver, a ler, a escrever, a pensar. São grandes e importantes livros para uma história do ritmo e do estilo na nossa literatura. História que ainda não se escreveu. João Ribeiro salvou do esquecimento e fez sua uma cadência, uma linguagem culta, filosófica, uma cartografia do que desapareceu, do que foi-se. Tanta poesia, tantos textos, tantas curiosidades verbais, uma escritura vigorosa, atenta aos arcaísmos, moderna. João Ribeiro, guardar esse nome.